Bom dia, amiga! Bom dia! Ai, bom dia! Estou cá a despachar, e estou cá a despachar, porque hoje eu sou doutor Esconselho e já temos muitas marcações. Sejam bem-vindos àquilo que ainda é o esboço inicial do cenário da sala de espera. Aqui vai ser a zona do próprio guiche onde as pessoas chegam e deixam os nomes, ou seja, nesta altura estamos a falar de tablets e coisas sem teclas. Nos anos 90 são computadores mais ou menos deste tamanho, agora juntemos-lhe o fax, o telefone com teclas ou com o disco. Além da própria sala de espera vão ter o bloco operatório e ainda uma área de cirurgia um bocadinho diferente do normal. É, arrô, que eu não vejo nada, é! Neste momento já estamos em ensaios finais para a estreia da sala de espera e com uns ensaios bastante estivos. Eu sou uma repórter, que por acaso já foi repórter, já não é, está internada na aula de psiquiatria. Aleluia! Milagre! Repito, milagre em direto do cu! O quê? Isto aqui é tudo pessoal um bocadinho doido, portanto fazemos todos personagens bastante diferentes e bastante divertidas também. A minha personagem é a Andreia, não é, a Andreia é a enfermeira, mas não é uma enfermeira qualquer. Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma enfermeira daquelas à espera, dentro do consultório, a primeira coisa que pensa é que quer fugir. Não quero que eu a... Trote-me sim! Bom, basicamente a sala de espera é a sala de espera de um centro clínico e é exatamente isso que o espectador pode esperar. É a sala de espera de um hospital e se nós formos a um hospital, vemos de tudo. Aqui de uma forma muito mais ensaiada, obviamente. De caricato, obviamente, existem muitas peripécias, pessoas comuns que aparecem, pessoas menos comuns e esta mistura dá esta bomba exclusiva que é a sala de espera. Também é devidência? É neta! É multa! Mas então, lá porque é multa não quer dizer que seja limitada. Ai, óbvio! Pode-se encontrar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de disparate nesta sala de espera, que é uma sala de espera de loucos. O ritmo da cena, da própria peça, é muito acelerado. Nós não há grandes pausas na peça, não tens uma personagem durante muito tempo em palco. É muito um ritmo... É um eletrocardiograma, como eu costumo dizer. Estamos à vossa espera, por isso, a partir do dia 12 de fevereiro, aqui na Mala Posta, a sala de espera. Como é que é? Já te ouço, Aranha!